Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha aí, eu como já tô com a minha cara bem mais gordinha, espinha de tanto comer chocolate. Ai Jesus, essa quarentena tá... tô sofrendo, né? Porque a gente fica em casa, a gente come mais do que deve. E aí veio Páscoa, e aí come chocolate, e as espinhas apontam cada dia em um lugar diferente. Mas, gente, hoje já é dia 13, 3 de abril, né? E a gente tá aqui parado de escola. A escola aqui, em Nação, né? Parou exatamente no dia 13 de março, que era uma sexta-feira, 13 de março. As meninas já não tinham ido pra escola nesse dia, porque eu levei elas pra tirar a ID. Então, elas não foram pra escola, eu já tava com medo da situação tá perigosa, né? E aí eles já cancelaram as aulas nesse dia mesmo. Com o intuito de voltar as aulas agora, depois do Spring Break. Porque nós estamos bem no Spring Break, que seria, né? Que é essa semana toda, até dia 19 de abril. Aí, o que que aconteceu? Agora já estão falando que vai voltar as aulas só no ano que vem, que é em setembro, né? Que o ano letivo aqui termina em junho, e aí começa em setembro desse ano. Mas é chamado como ano letivo, o novo ano letivo. E aí eles estão falando que não vai mais ter aula esse ano, que agora só vai ser no... Em setembro, né? E aí, a gente continua em quarentena. Graças a Deus tá tudo bem, graças a Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus que na minha família ninguém pegou coronavírus. Eu conheço pessoas que pegaram, tem gente próximo que pegou, mas que não faleceu, graças a Deus. Meu vizinho aqui da frente pegou também. Veio a ambulância na casa dele duas vezes. Ele não foi pro hospital, mas ele tava com corona. Hoje foi o primeiro dia que ele saiu pra fora, que eu vi ele de carro. Ele ficou bem mal, andando até com o andador. Porque deu fraqueza, né? Aí eu conheço pessoas também que ficaram bem mal, debilitada. E não é brincadeira, né gente? Não é brincadeira, tem que se cuidar, tem que se proteger, tem que usar máscara, tem que usar luva. Quando sair aqui em casa, a gente vai fazer compra. Um só que vai, esse um tem que se colocar luva, tem que colocar máscara, chegar em casa, tomar banho, colocar roupa pra lavar. São vários cuidados, sabe? Que a gente tá tendo pra que não pegue, né? E a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. A gente ia viajar pra Flórida, tinha comprado as passagens, alugado o carro. E aí tivemos que cancelar, né? A viagem. E era agora domingo de Páscoa e voltava na sexta-feira. Aí cancelamos porque não tem condições de viajar. E nem é seguro, né? Mas enfim, gente, estamos nós aqui fazendo nosso culto todos os dias, cultuando a Deus, pedindo misericórdia, né? Pra que Deus tenha misericórdia e piedade da gente. E nisso a gente vai transformando nossa vida e pensando realmente o que importa dessa vida. É, mas é isso. Então já estamos confinados há um mês. E será que ficaremos mais cinco meses sem aula? As meninas estão tendo... A Jennifer é mais, né? Que ela pode ver os amiguinhos. Mas a Stephanie é mais... Entra no aplicativo e lá tem as coisas que ela precisa fazer. E aí eu tiro foto, mando essas coisas. Mas é isso, gente. Eu só queria dar um... Um... Como fala? Um update aqui. Porque eu tinha um outro vídeo. Depois eu deletei, postei de novo. Agora isso aqui vai em cima daquele. Que já passou mais um tempinho, né? Agora já estamos um mês mesmo de quarentena. E ainda seguimos firmes na quarentena. Mas é isso, gente. Espero que esteja tudo bem com vocês. E é isso. Um beijo pra vocês. Eu vou deixar aqui algumas imagens da Páscoa, né? Antes de ontem, que foi a Páscoa, na verdade. Domingo de Páscoa. E aí eu só... Fiz um caso aos ovos pra Stephanie se divertir um pouco. Mas ela sabe que o sentido da Páscoa não é o vinho da Páscoa e não é coelhinho. É Jesus, que foi o cordeiro, né? Que veio ao mundo pra tirar o pecado do mundo. Mas a gente já tava trancado. E aí... Eu resolvi fazer esse caça aos ovos pra ela. Eu vou deixar aqui as imagens pra vocês, tá bom? Um beijo pra vocês. Fica com Deus. Tchau. 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 Olha, gente. Aqui, olha, no jardinzinho já saiu tulipa. Essa outra ali, que eu não sei o nome, é roxinha. Aí, olha só. Olha essa daqui. Essa tem muito pólen. Olha as tulipas, que bonitinhas. Vamos mostrar a florzinha? Ah, essas daqui também tão saindo, olha. Eu gosto muito do jardim dessa casa. Olha ali, aquelas roxinhas. Eu amo essas roxinhas tão fofinhas, olha. Uma graça, né? Essa amarelinha também é bonitinha. E nós colocamos lá na nossa janelinha um thank you, heroes. E eles passam por aqui. As ambulâncias, o hospital é lá na frente. E nós vamos sair agora de carro, dar uma voltinha, porque tá muito chato ficar por casa, né, filha? Ontem choveu, gente, o dia inteirinho. E choveu muito. Hum, as flores são cheirosas, né? E aí Música 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 Música